Olá pessoal, nota de R$ 1,00 eu pago R$ 12,00. Você tem essa nota jogada aí na sua gaveta aí no seu armário? Deixa aí nos comentários que nós podemos negociar. Pago R$ 12,00 na nota de R$ 1,00. Essa aqui eu comprei pessoal, tem a semana passada, ok? Comprei dia 18 de agosto de 2022. Se você tem ela aí, comenta aí, segue, deixa nos comentários que nós podemos negociar, beleza?